A família do rádio, tranquilo? Pessoal, eu estou aqui do lado dele, Teco Boa noite, Teco, estamos ao vivo, certo? Beleza! Teco, eu falo muita coisa aqui nesse canal e agora eu gostaria de perguntar pra você e você responder duas coisas que muita gente pergunta Primeiro sobre bancada Eu acho que bancada é muito particular não tem que pegar bancada assim, pra rádio Muita gente quer montar estúdio agora pra web rádio eu acho isso bem bacana, muita gente querendo fazer e pergunta eu acho que isso aí é do espaço dele o que ele pretende colocar, não tem como ter um padrão pra isso É, isso aí qualquer lugar é lugar é claro que um lugar bonitinho faz diferença mas tem que ser funcional tem que ser prático entendeu? Tem gente que faz uma bancada, pô, mirabolante muito bonito, mas na hora as coisas que tem que estar perto da mão, perto do seu alcance coloca lá, pô um amigo meu uma vez é, uma vez não, ele fez um móvel pra rádio, né e, por exemplo ele colocou o receiver da pré-escuta onde você tem que aumentar e diminuir o volume pô, você tem que levantar aumentar o volume toda hora você vai falar tem que abaixar levanta o volume você vai lá quer dizer ficou bonito, mas não ficou nada prático você tem que rodar a cadeira pra ir lá aumentar o volume diminuir o volume né, Colosso? é, mas não existe um padrão, né o padrão é prático tem que ser funcional tem que estar tudo pertinho da sua mão ali pra tudo ter que ficar levantando é, e antes de começar a fazer a bancada é conhecer os equipamentos tem gente tem gente que pega e, por exemplo pega uma tela dessa aqui aí coloca o compressor digital né é atrás do locutor quer dizer, o cara pra modular o cara tem que olhar pra trás é, isso aí fui eu isso aí fui eu que fiz não, mas é porque isso aí vem depois mas a bancada olha lá, ele apontando é, isso aí não, mas ficou bonito eu pensei na beleza aí mas assim é, primeiro é importante conhecer o que vai ter o equipamento que vai usar pra depois pensar em montar a bancada personalizar aqui eu estudei bem antes de fazer ficou bem bem bolado ficou dentro tudo correto tudo próximo tem acesso a tudo o incrível que pareça foi ele e outra coisa rapidinho tem, a outra pergunta tá muita gente perguntando também é, sobre a grande dificuldade nós falamos aí, café café no copo de extrato de tomate eu comprei comprei esse copo ele usou o extrato de tomate todo aí botou o café esse cara fica zoando eu comprei bem caro nesse jogo aí vou até falar outra coisa aqui é, muita gente fala bem assim ah, eu cara, montar estúdio colocar programa no ar isso tudo é fácil o difícil aí fala ah, não tô conseguindo vender a minha rádio vender anúncio ninguém vai bater na porta da rádio querendo anunciar né, a minoria né, Devo e aí, cara aí que é a grande charada né tem até até existem clientes pessoas que se interessam gostam da rádio e te procuram né pra anunciar isso acontece com a gente aqui mas mas pela nossa pessoa também né não, mas você tem que ter o produto bom se a pessoa ouve gosta ela vai ter interesse em você você tem que ter uma plástica boa é, uma coisa assim agradável de se ouvir porque aí quando você colocar a sua equipe de venda na rua as pessoas já conhecem sabem que o seu produto é bom então vão te dar a devida atenção entendeu ah, já ouvi essa rádio essa rádio é boa uma coisa é um corretor seu chegar numa loja pra vender uma mídia e o dono da loja já ter escutado a rádio e não ter gostado o cara não vai né talvez nem receba mas se você tem uma rádio bem feita um produto bom o cara vai pelo menos querer ouvir a proposta do seu corretor você tem que ter um produto bom isso é o principal senão você não vende porque também chegar e ter que explicar o que é também é ruim tá, nunca ouvi é faz parte também mas o nunca ouvi é um processo né se você tem um produto um produto bom é automaticamente é isso vai isso vai se vender tem que ter paciência esperar acontecer entendeu então o segredo é esperar com um produto bom e não esperar também na rádio né alguém bater para anunciar e prestar atenção no que você tá fazendo por acaso no que a gente tá conversando acabou a música entrou no bloco que não era pra entrar ou seja tiro no pé é isso aí é péssimo e agora como resolve isso agora se você quiser filmar eu vou tentar fazer um negócio vai lá vai lá então enquanto isso você enrola a galera não é que o canal aqui é bom não tem enrolação não pessoal é isso aí cara quase derrubei o celular ao vivo é assim mas pessoal muita gente fala de vender eu acredito que ninguém vai bater na rádio a minoria alguns vão como o Teco falou mas tem que ir pra cima tem que oferecer tem que mostrar a rádio tem que divulgar como ele falou sua rádio está conhecida é bem bacana e vamos ver como ele vai se virar aqui nesse segundo set aqui agora já que entrou esse bloco e não era pra entrar né o site da cidade de Guaraparis 8h43 vamos ver o que acontece né fala alguma coisa enrola a galera aí não tá ao vivo aqui não enrola não a galera aqui tá ao vivo isso não eu vou editar não eu não edito não eu não edito não é o rádio acontecendo isso aí é muito bacana a rádio acontecendo aí eu acabo de falar que a gente tem que ter um bom produto aí tá nos detalhes né aí a gente tá mostrando um bom produto o operador vacilou o locutor vacilou e entrou um negócio que não era pra entrar sorte que ninguém sabe disso então quem tá ouvindo lá fora por isso que eu tô tranquilo quem tá ouvindo lá fora acha que isso era programado mas não era a nossa ideia aqui era fazer outra coisa e direto uma hora só de música não era pra ter esse bloco duas horas duas horas né é e aqui nosso intervalo é de meia e meia hora então pessoal nós também temos aqui é em meia e meia hora nós temos 48 intervalos tem que ver isso aí se eu não vender muito pra também não sobrecarregar sua rádio intervalo não sei como o tempo vai se virar agora ainda tá rolando comercial mas está no comercial vai sair agora café no copo de extrato de tomate é um bom produto olha lá isso aí ah não esse copo era de ervilha não isso aí foi comprado foi comprado isso aí esse copo aí foi comprado galera comprei seis copos desses caro oba agora são 8 horas e 45 minutos você está ligado na festa da cidade a noturna de sexta-feira é sua a trilha sonora no final de semana é nossa então já interagiu com a gente aí entra aí manda um recado pelo zap 2799529 9252 2799529 9252 você manda o seu alô manda o seu recado pede sua música participa da nossa programação é a festa da cidade rolando até a meia-noite aqui na cidade de saúde 100% digital com o nosso top DJ Colosso fazendo um videozinho ali pra botar no canal ele que agora é influencer digital é isso aí é a festa da cidade rolando até a meia-noite nas primeiras duas horas de programa você está curtindo aí o melhor da era disco o melhor dos anos 70 e 80 nas duas últimas horas de programa você vai curtir a fina flor da MPB dançante tudo isso pra você agora aqui na cidade a Death of Honey valeu Teco você saiu bem então comercial é isso aí um bom produto e oferecer não esperar bater na rádio também né é você tem que caprichar no seu produto não adianta você ter um produto ruim que vai ser muito difícil de vender é igual vender uma laranja estragada não tem como tem que ser tem que ser bonito entendeu pra facilitar o trabalho valeu Teco obrigado meu irmão pessoal é isso aí valeu